O papo é reto pra depois falar que não avisou Mas essa é a Didi, tu tá representando a mulherada Tá curtindo a mulherada Bota a mão no joelho, engatilha e destrava Bota a mão no joelho, engatilha e destrava Metralha, metralha, metralha da bunda e não para 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 Hoje eu tô tão profissional Na arte da sentada com a bunda sou animal Hoje eu tô destravado, hoje eu tô tão profissional Na arte da sentada com a bunda sou animal Hoje eu tô destravado, hoje eu tô tão profissional Na arte da sentada com a bunda sou animal Hoje eu tô destravado, sei que não gosta E quando eu dou uma sentada, essa é a hora De tudo dar uma rajada E que não gosta E quando eu dou uma sentada, essa é a hora De tudo dar uma rajada Mas essa é a Didi, tu tá representando a mulherada Bota a mão no joelho, engatilha e destrava Metralha, 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 metralha com a bunda e não para Metralha, metralha, metralha com a bunda e não para Hoje eu tô tão profissional Hoje eu tô destravado, hoje eu tô tão profissional Na arte da sentada com a bunda sou animal Hoje eu tô destravado, hoje eu tô tão profissional Na arte da sentada com a bunda sou animal Hoje eu tô destravado, sei que não gosta Quando eu dou uma sentada, essa é a hora De tudo amarrajado É que não gosta Quando eu dou uma sentada, essa é a hora De tudo amarrajado Mas essa é a Didi Tuta, representa a mulherada Mas essa é a Duta, representa a mulherada E a Duta, representa a mulherada